Pessoal, lembrando a vocês que eu estou cumprindo aquela agenda com mais matérias e menos opinião. Em alguns momentos, pode ser que alguma das matérias que eu traga aqui para você pode não te agradar, talvez por uma questão pessoal que você tenha com um deputado, um senador ou outro. Eu, quando eu tenho que elogiar, independentemente de quem seja, se acertou eu vou elogiar. Independentemente de quem seja, se for contrário àquilo que diz, eu vou criticar. E é isso que eu vou fazer nessa matéria aqui do jornal Metrópolis, do Igor Gadreira. E aqui a gente vai falar da Damaris Alves. Damaris Alves, eu trouxe uma matéria do Conexão Política, onde ela informava para vocês que de forma alguma ela sequer teria reunião com o Zani e que não adiantava nem que procurassem ela, que ela já tinha definido que ela era contra Zanin. Mas não é o que essa matéria traz e foi confirmada por outras matérias. Ou seja, a matéria que foi entregue no Conexão Política não foi cumprida pela Damaris, que tinha dito que não sequer falaria com o Zanin. Damaris Alves vai a almoços com o Zanin dois, não só um, dias após negar voto no advogado. A senadora Damaris Alves participou do almoço nessa quarta-feira, dia 14 do 6, com o advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula. Como eu já tinha dito para vocês, de todos os senadores, 81, ele precisava voto da metade, 41. 35 respondem no STF, o que fica fácil aprovar a Zanin. E o restante que não responde no STF está dialogando com o Zanin, mesmo que digam o contrário. Exemplo, está aqui uma matéria do Terra Brasil Notícias. Morão encontrou o Zanin, embora tenha dito que também não encontraria. E diz que discorda do processo, ou seja, de Lula indicar um advogado. Mas não discorda da pessoa. Então, abriu o diálogo para que Zanin seja aceito como o próximo ministro do STF. Então, meus amigos e minhas amigas ouvintes aqui do nosso editorial, Zanin será, com toda certeza, a partir do dia 21, o próximo ministro do STF. Se alguém já tinha dúvida, espero que tenha sido sanado agora. Vamos falar agora de Roberto Jefferson, matéria também do Terra Brasil Notícia. Situação difícil. Roberto Jefferson completa 70 anos preso, isolado e doente. Aqui a gente trouxe algumas matérias sobre o Roberto Jefferson, da situação e do estado de saúde, inclusive uma fala da esposa do Roberto Jefferson, fazendo um apelo que ele pudesse fazer o tratamento, o qual foi autorizado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas, ele, apesar do tratamento, mantém-se preso. E eu já, na condição de jurista, advogado, mostrei que, apesar do erro que ele cometeu, Roberto Jefferson não mantém os requisitos de prisão. Ele poderia muito bem responder o processo em liberdade, mas não é assim que está sendo definido, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Matéria do Jornal Metrópolis para vocês agora. Pessoal, eu já expliquei muitas vezes para vocês a importância que se tem em fazer uma base eleitoral forte nos municípios, principalmente nas capitais, para a eleição da direita em 2026. O que, embora muitas pessoas não acreditem mais que possa se ter um sistema eleitoral onde a base dos prefeitos possa ajudar em alguma coisa. Mas, olha só, essa matéria do Jornal Metrópolis diz o seguinte. Queiroga entra no PL e se lança candidato a prefeito de João Pessoa. Ao lado de Bolsonaro e Valdemar do Costa Neto, o ex-ministro da Saúde, se lançou como pré-candidato, ou seja, não formalmente ainda, mas candidato a prefeito de João Pessoa e, aos poucos, o desenho das chapas para 2024 vão se formando. E não se enganem, não se iludam. 2024 será um marco crucial para a definição do que está por vir nos próximos anos no Brasil. Uma coisa é certa. A base de Lula no Congresso é fraca. E isso ainda é, apesar de difícil, o que segura o Brasil um pouco. Porque se a gente tivesse uma base toda do Lula, a gente já sabe o regime que a gente estaria, o sistema que a gente estaria. Então, a grande questão aqui, a grande preocupação, é que essa base seja fortalecida. Se não na presidência, pelo menos no nível da Câmara dos Deputados e do Senado. É a hora da reviravolta, em 2024, estabelecer essa base e alicerce para que, em 2026, a gente possa ter uma base de direita dentro do Congresso Nacional. Vou trazer para vocês agora uma matéria do antagonista. A questão da ineligibilidade do Bolsonaro. Bolsonaro deu uma coletiva de imprensa e disse que já está preparado. Ele sabe que a possibilidade de ineligibilidade dele é inevitável. A gente se prepara para buscar alternativas. Diz Jair Bolsonaro ao comentar que já sabe como é a justiça no Brasil. Ele falou durante a filiação do Marcelo Queiroga, o PEL, que se lançou a candidato de João Pessoa na maravilhosa Paraíba. Mas a grande questão que a gente traz aqui é, é nítido, é visível, é inquestionável que Bolsonaro se tornará inelegível. Ou seja, qualquer cidadão brasileiro que vem acompanhando os últimos noticiários sabe da grande possibilidade de Bolsonaro se tornar inelegível. Quando eu falo com clareza e com a minha consciência tranquila de que eu estou falando aquilo que eu realmente acredito, não que eu queira, mas é o que eu acredito, Bolsonaro ficará inelegível. Eu sou alvo de críticas de muitas pessoas que são apoiadoras do Bolsonaro. Mas é fato. Ou você prefere que tenha mais um, que seja um apresentador populista, que age como o Lula aqui, dizendo aquilo que você quer ouvir, só para ganhar visualização. Eu sou advogado há anos, eu sei como o sistema jurídico funciona, eu sei como o sistema pode ser utilizado. Então, Bolsonaro, com certeza, ficará inelegível. Espero estar errado. Mas, infelizmente, não acredito muito no meu erro neste caso. Não que eu seja infalível, mas neste caso. Vamos lá, pessoal. Matéria do Metrópolis e essa muito preocupante. Febre maculosa. O prefeito de Campinas diz que não pode fechar a cidade. Foi descoberto um caso de uma febre maculosa, uma doença causada por carrapatos, que já levou a óbito algumas pessoas na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E isso vem preocupando, porque não se sabe como essa doença pode alastrar e pode atingir mais moradores da cidade de Campinas. E isso, com toda certeza, é muito preocupante. Então, esperamos que o poder público possa ter uma ação efetiva e rígida, mas já estão falando em lockdown na cidade de Campinas. E isso é preocupante. Bora de matéria do jornal Antagonista aqui para vocês. O Conselho de Ética abre processo contra senador flagrado com dinheiro na cueca. É triste morar num país que você tem que dar esse tipo de informação, né? Mas vamos lá. O Conselho de Ética do Senado abriu nessa quarta-feira, dia 14, o processo contra o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, foto flagrada em 2020, com dinheiro na cueca, durante buscas na Polícia Federal em sua residência. Lembrando que ele é do partido do Alckmin. Sinceramente, pelo que a gente conhece de Brasil, isso vai postegar anos e isso não vai acabar em nada. Vai dar pizza. Por quê? Porque é o sistema, meu amigo. É assim, o sistema é bruto no Brasil. E a gente sabe que, no final das contas, o sistema ainda mais do Senado, com o Rodrigo Pacheco, é pouco provável desse processo ir adiante, talvez só pró-forma. Agora, quando a gente fala de um absurdo desse no Senado, ou seja, no Poder Legislativo, a gente também tem que trazer um absurdo para vocês no Poder Judiciário. Vamos falar do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Olha o nível, o nível da impunidade no nosso sistema judiciário, na nossa legislação. Um ministro do STJ considerou que uma abordagem foi feita de forma ilegal, mandou soltar de ofício, ou seja, colocar na rua, um dos chefões do PCC. O conhecido como Batatinha, ele foi pego com dois quilos de cocaína. Segundo o desembargador, os policiais da rota estavam passando, o Batatinha passava com dois quilos de cocaína numa moto, demonstrou uma atividade suspeita, com cara de medo, pavor, a rota vendo o rosto de pavor dele, parou, prendeu, e ele estava com dois quilos de cocaína e foi preso. Na decisão do desembargador, ele alega que constatar o pavor no rosto de uma pessoa não autoriza a rota abordá-lo e efetuar a prisão. Prisão foi feita em flagrante. Mas não teve denúncia, não teve nada nesse sentido, a polícia não pode só olhar e entender uma atividade suspeita a mais e abordar. Esse é o precedente maculado e teratológico que essa decisão traz para o brasileiro. Você sabe o que é isso? É impunidade vigorando no nosso país. Não que seja surpresa para você e não que cause mais qualquer incômodo ou susto para vocês. Vamos trazer mais uma matéria agora da Revista Oeste. Johnny Depp. Você lembra-se do ator do Piratas do Caribe, famoso, vários vídeos? Pois é, um fato no mínimo inusitado. Johnny Depp ganhou um processo contra sua ex-mulher. Então Johnny Depp doa para a Amazônia indenização que recebeu de atriz feminista. Johnny Depp venceu o processo de difamação contra sua ex-mulher, a atriz feminista Amber Heard. Ela teve que pagar uma indenização de 1 milhão de dólares, ou seja, 4,8 milhões de reais para o ator. O astro do filme fez doações e desse valor, 960 mil ele doou para a Amazônia. Outros órgãos também de caridade receberam o dinheiro da doação do Johnny Depp. Para mim, uma bola acertada, principalmente vindo o dinheiro de alguém que é esquerdista e que defende pautas tão palvorosas como algumas pautas feministas, como o aborto, dentre outras, que eu sou absolutamente contrário. Vamos lá, pessoal. Bora falar agora de CPMI do MST. A Carolina de Tony, que é deputada federal, ela fez um requerimento muito importante. Você precisa entender do que se trata. E aqui eu não vou colocar as falas delas, só vou explicar para o vídeo não ficar muito extenso para você. A Carolina de Tony constatou que nas CPIs que já aconteceram no passado, do MST, já aconteceram duas CPIs do MST no passado, foi constatado crimes dessa instituição. Entretanto, isso foi colocado em sigilo. E a Carolina de Tony fez um pedido que a CPI do MST, a atual, colocasse, tirasse em o sigilo das anteriores e trouxesse as provas colhidas nas CPIs anteriores para essa CPI. Pois é, foi uma vitória de 15 a 6. O domínio que Lula está tendo na CPI do dia 8 de janeiro, CPMI do dia 8 de janeiro, ele não tem na CPI do MST. Ou seja, além de faltar qualidade, falta quantidade na CPI do MST. Já na CPI de 8 de janeiro, o assunto ainda vem se desenrolando. Começou mal a oposição. Mas, pode ser que esse assunto se desenrole um pouco. Então, aqui foi uma derrota para a CPI do MST, para a base do governo, que agora vai ter mais provas que foram colocadas em sigilo, como se fosse surpresa para alguém. É um modus operandi comum de se ver entre eles, esconder as coisas erradas que fazem. Agora vai ser retirado o sigilo e todos os documentos da CPI da MST anteriores serão remetidos para a atual. E são 180 dias de trabalho que vão ter muita coisa a se descobrir. E naquela época não tinha rede social. Agora tem. Agora tem a gente aqui para trazer as informações para vocês. E ainda dentro dessa CPMI, eu trago uma matéria do antagonista aqui, um depoimento, onde mostra a coação, ou seja, criminosos agindo dentro das fazendas. O antagonista. Fomos coagidos na hora da colheita até acertar um dinheiro com o invasor, diz Luiz Henrique Granado, em depoimento durante a diligência da CPI do MST. O vídeo foi exibido em audiência da comissão hoje. As críticas foram engraçadas aqui nessa matéria do antagonista porque tem muito esquerdista aqui falando Ah, agora eu estou vendo o antagonista defendendo os bolsonaristas. Vamos melhorar? É defender o bom senso. É defender o bom senso. Porque o esquerdista adora, adora quando alguém invade coisa dos outros. Mas quando chega na fazenda de alguém do PT, quando chega em algum lugar que é seu, ou quando é assaltado aí da xilique, e aí a sua parte de fazer a redistribuição de renda para as vítimas da sociedade muda de posição, né? Bando de hipócrita. É isso que a gente pode falar. É isso que a gente pode falar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Como eu havia avisado para vocês, a gente vai trazer um conteúdo maior para alcançar mais matérias e menos opinativo. Então, foi um pedido de uma enquete que foi feita aqui no nosso canal. E eu queria que você desse o seu comentário. Este formato está bom para você? A gente pode continuar seguindo esse formato? Conteúdo está bom? Se sim, coloca no comentário que isso vai dando aqui os nortes do nosso canal para melhor atender você. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. E lembrando, editorial número 2, esse, né? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Saúde para você e para a sua família. E que não deixe faltar absolutamente nada. Muito menos o desejo de lutar por um país melhor e pela democracia. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. E eu estou de volta às 4 horas, tá? Não esquece não, se você gostou desse, às de 4 horas vai ser melhor ainda. Grande abraço. E aí